Saudações a todos. O vídeo que será apresentado a seguir é a encenação de um caso prático, proposto pelo professor Bernardo Fiorini para matéria de direito contratual. Os alunos que cursam o quarto período de bacharelado em direito pela família vão abordar no vídeo um tema muito atual relacionado à pandemia de covid-19. Neste caso prático, determinado inquilino firma um contrato antes do início do estado de calamidade gerado pela pandemia. Este contrato trata de uma locação de um apartamento pelo prazo de 30 meses, tendo este inquilino cumprido rigorosamente 11 meses como constava no acordo. O reajuste do aluguel foi acordado pelo IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, após 12 meses de locação. Infelizmente em razão da pandemia e principalmente em relação à alta do dólar, esse índice chegou a casa dos 30%, sendo que antes da pandemia girava em torno de 5%. Por outro lado, o inquilino após o início da pandemia, ele teve os seus ganhos reduzidos pela metade, razão pela qual ele não consegue manter seus compromissos em especial aluguel. Então durante o vídeo nós vamos perceber qual é a solução jurídica para essa situação. Vamos lá? Cara, preciso muito de uma orientação. Com essa pandemia o serviço lá mandou gerar embora. Para não perder o emprego e como sou o cozinheiro, fizer a proposta de reduzir meu salário pela metade. Eu tive que aceitar. Nessa crise, é melhor do que eu ficar desempregado. Mas confesso que o que eu tô recebendo não tá dando pra pagar as contas direito não. O pessoal do serviço lá tá até me ajudando com os itens básicos de alimentação. Arroz, verdura, legumes, ovos, até carne deixando trazer pra casa às vezes. Mas mesmo assim o problema maior é o meu aluguel. cara, aumentou demais. Falaram lá na imobiliária que foi um tal de GPM. Não dá, não dá. Tô tendo um ano e meio já. Nunca trazem um aluguel sequer, mas depois desses 12 meses aí, teve um aumento absurdo. Parece que mais de 30% de aumento, né? Todas as economias foram pra manter esses últimos 6 meses em dia. Mas acabaram. Não vou conseguir continuar pagando não. E ainda faltam 11 meses pra concluir o contrato. Pior que daqui 5 meses já avisaram que terá outro aumento. Pessoal da imobiliária até disse que eu posso sair e procurar outro lugar pra morar. Mas... Mas em conta, né? Mas eu vou ter que pagar uma multa muito alta. Não tenho dinheiro. E não sei o que fazer. Preciso de orientação. Me ajuda aí, por favor. Bom, senhor, não se preocupe. Nós temos os meios legais de resolver o seu caso dentro do Código Civil. Os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil tratam exatamente do seu problema, que é a resolução de contratos pela onerosidade excessiva. Isto é, a partir da teoria da imprevisão, a teoria do Rebus-Sick-Standibus, conseguiremos resolver essa sua má sorte. Me corrija se eu estiver enganado. Mas, pelo que eu entendi, o senhor está num contrato de execução sucessiva. No curso do seu contrato, houve uma alteração nas condições econômicas, fazendo com que o senhor viesse a ter dificuldade no cumprimento das obrigações. As prestações a qual o senhor deveria cumprir passaram, então, a ser excessivamente onerosas, diante da nova situação a qual o senhor se encontra. E, por fim, o senhor manteve a de plente esse tempo todo. Contudo, a imprevisibilidade da nova situação econômica, devido aos acontecimentos extraordinários relacionados à pandemia do Covid, dificultam ou até impossibilitam que essa adimplência se perpetue. Estou correto em minhas observações? Hã? Não fique desamparado. A pandemia pode afetar mais do que só a sua saúde. A pandemia trouxe muitas dificuldades, afetou a saúde de milhões de pessoas, como também a vida familiar, financeira e social. Salário reduzido, tivesse as contas duplicadas? Estava com as contas em dia, mas a pandemia deixou suas contas atrasadas? Não consegue mais pagar a prestação do carro? Ou a aluguel subiu desproporcionalmente enquanto seu salário foi cortado pela metade? Saiba que você não está desamparado. Você pode renegociar suas dívidas e seus contratos. Vivemos em dias difíceis. Empresas fechando, comércios falindo, serviços parando. Ninguém poderia prever. A pandemia se tornou o apocalipse, batendo a porta de nossa economia. E de quem é a culpa? Governo, a má sorte, o carma? Contudo, todavia, no entanto, a culpa não é sua. Existem instrumentos legais que garantem a você o direito de renegociar suas dívidas. Não se pode aceitar dois pesos e duas medidas. O banco não pode exigir seus lucros enquanto você está no prejuízo. O proprietário não sairá na vantagem das taxas públicas enquanto você fica sem dinheiro para o básico. Se o motivo das suas dificuldades foi a pandemia e você estava em dia com suas contas antes de tudo isso acontecer, saiba que você tem opções. Você pode reincindir seu contrato sem pagar multas ou qualquer outro valor. O dono do seu invoco poderá reduzir ou até mesmo cancelar os aumentos previstos pelos índices inflacionários. Você tem o direito de reduzir suas dívidas ou pelo menos ter mais facilidades para quitá-las. Tenha que fazer uma visita. Esclareceremos tudo para você. Escritório Dias Rodrigues, Avenida do Contorno, 10185, sala 225, prago, Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado.